Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 6 horas da tarde e você já sabe, começa a assistir o Consumidor em Pauta. Claro, você que já está na programação da TVE não tem nenhum problema, só segue assistindo e tudo bem. E esse programa é um programa de utilidade pública porque atende aos questionamentos que vocês nos fazem. Nós estamos, nesse mês de janeiro, tratando de fazer uma programação um pouco diferente. É a nossa programação de verão. Então, hoje, nós vamos tratar de direito do trabalho. Mas eu quero dizer a vocês que, se por acaso, vocês têm uma página no Facebook, é muito fácil. Basta que vocês acessem a esse endereço que está aí na tela para que vocês assistam a toda a nossa programação. Acessem o Facebook e logo depois o YouTube também, se quiserem. E quando eu digo que vocês podem acessar o Facebook, vocês podem acessar por telefone, por notebook, por tablet, pelo computador, qualquer lugar que vocês estiverem, vocês podem assistir o Consumidor em Pauta, na sua integralidade. É a mesma coisa em relação ao YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer um dos assuntos tratados aqui no programa, por favor, assistam amanhã, às sete e meia da manhã, nós temos a reprise do nosso Consumidor em Pauta que está sendo apresentado agora. Tá bem? Então está. Dentro da nossa programação de verão, nós vamos tratar hoje de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Boa noite à produção. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Bom revê-lo. Fazia tempo que o senhor não aparecia aqui no programa. É muito trabalho, né? Passou o ano inteiro trabalhando. Tem um amigo meu que disse que passou o ano inteiro lavando as mãos e passando gel. Agora o senhor passou o ano inteiro trabalhando, se não estou enganado. Com certeza, Machado. 2020 foi um ano de muito trabalho. E aproveito aqui para desejar, como é a minha primeira participação em 2021, desejar um feliz ano para o pessoal aí que está nos assistindo. Que bom. Eu quero saber, doutor Diego Paim, qual a sua impressão e como foi o ano de 2020 em relação ao direito do trabalho? Pois bem, Machado. Sem dúvida nenhuma, 2020 foi um ano que mexeu muito com as relações de trabalho. Nós vivenciamos uma crise sanitária e econômica e, sem dúvida nenhuma, como a força de trabalho é que move a economia, sem dúvida nenhuma, o mundo do trabalho foi deveras impactado pela pandemia, né? Tanto as empresas perderam muito faturamento e até empregados, até funcionários, quanto os empregados também ou perderam seus empregos ou tiveram os seus salários reduzidos em razão da pandemia. E, particularmente, Machado, para nós, operadores do direito, 2020 foi um ano de muito estudo e também de fortes emoções, porque nós tivemos uma enxurrada de legislações novas, nós tivemos leis novas, medidas provisórias, portarias, decretos, notas técnicas, resoluções CNJ, entendimentos diversos dos tribunais também sobre aquelas leis. E, muitas vezes, Machado, uma lei que estava valendo num dia, no outro dia não estava mais valendo, ou o entendimento era totalmente contrário, ou vinha uma lei sobrepondo aquele entendimento. Então, a pandemia, ela trouxe essa questão muito dinâmica, né? Eu lembro que 2020 foi um ano que eu prestei muita consultoria, Machado. E tinha épocas que o cliente me perguntava uma situação em um determinado dia. No dia seguinte, amanhecia um decreto novo, ou uma portaria nova, ou uma medida provisória nova. Eu tinha que ligar para os clientes e dizer, olha, hoje mudou o entendimento. Hoje não é mais assim que a gente tem que atuar. Hoje é dessa forma. Até ontem valia aquela outra lei. Então, isso foi o ano inteiro, Machado. E, infelizmente, com relação ao trabalho, o ano de 2020 foi um ano com uma alta taxa de desemprego. E aí, nós temos que voltar um pouquinho, Machado, no tempo, para entender essa taxa de desemprego. Na verdade, no final de 2017, quando veio a reforma trabalhista, ela veio com uma falsa propaganda de que queria trazer 2 milhões de emprego, queria melhorar a economia. E, na verdade, não se cumpriu. Ao longo de 2018, 2019, nós tivemos uma pequena alta somente do emprego, da empregabilidade no Brasil. No início de 2020, Machado, nós já iniciamos o ano com uma taxa de desemprego acima de 11%, que dava mais ou menos 12 milhões de desempregados. Então, nós já iniciamos o ano assim. Em março, como todos nós sabemos, que foram confirmados oficialmente os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil, e foi o início da pandemia. Lembro que foi um alvoroço, né, Machado? Alguns até estavam recebendo a notícia, encarando como se fosse um apocalipse, indo no mercado comprar, fazer estoque de comida, de utensílios de casa. Então, na verdade, teve aquele pânico inicial em 2018, perdão, em março de 2020. Começou dia 18, né, eu lembro bem, porque eu estava trabalhando no escritório, e o distanciamento social começou a partir dali, e o governo se viu obrigado a editar algumas medidas de urgência. E a primeira que foi editada foi a medida Provisar 927, se eu não me engano, 22 de março, que flexibilizou algumas questões dos contratos de trabalho, justamente porque as empresas se viram obrigadas a fechar o estabelecimento por uma data indeterminada, em razão da pandemia. Foi um susto inicial muito grande, e aí ficou aquela dúvida, mas e agora? A empresa vai fechar, não vai ter faturamento, como é que vai pagar salário? Os empregados vão ficar em casa, ou vão poder trabalhar de casa? Então, essa MP 927 veio inicialmente para flexibilizar algumas coisas, para tentar manter os empregos e a renda. E a principal medida que foi, posterior, foi editada 1º de abril, se não me falha a memória, foi a MP 936, que, ao meu ver, Machado, foi a medida principal que mais causou impacto, no ano de 2020, que foi a MP 936, que previa, instituía o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que era aquele benefício emergencial, previa hipóteses de suspensão temporária dos contratos de trabalho ou redução proporcional de jornada de salários. Então, essa MP permitiu que aquelas empresas que não podiam realmente manter o funcionamento, tiveram que fechar, que elas afastassem aqueles empregados, suspendendo temporariamente seus contratos de trabalho, e aí o governo pagaria, em contraponto, o benefício emergencial. E, por outro lado, aquelas empresas que poderiam operar, mas de forma reduzida, pôde aplicar a redução proporcional de jornada de salário. Algumas empresas fizeram, o funcionário trabalhava um dia sim, um dia não, e a empresa pagava metade do salário, e a outra metade era paga pelo governo através do benefício emergencial. E, final do ano passado, Machado, 2020, como é que foi, digamos, o balanço geral do desemprego? Nós fechamos aqui com uma taxa, infelizmente, muito alta. Chegamos a bater o percentual de 14,6% de desemprego. Foi o maior índice, Machado. Desde 2012, quando foi iniciada a pesquisa nacional, por amostra de domicílios, e atingiu mais de 13 milhões de brasileiros. Então, infelizmente, foi um balanço de desemprego muito alto, que fechou 2020. E nós tivemos, durante o ano também, algumas outras questões que o governo implantou, a fim de tentar minimizar os prejuízos sofridos, que foi o auxílio emergencial, que teve grande impacto também, pelo menos para as pessoas que não tinham nada de renda ou muito pouco, foi um valor que trouxe uma sobrevida, era um momento de muita dificuldade, o saco emergencial do FGTS, mas nada muito mais substancial. O governo prometeu, em 2020, uma abertura de linhas de crédito significativa para as empresas, o que não se cumpriu. Nós vimos uma linha de crédito muito ínfima, muito baixa. Então, Machado, o balanço de 2020, até então, foi esse. Doutor Diego, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Em primeiro lugar, os processos não pararam. Os processos, os títulos de trabalho não pararam. Surgiu em março, se não me engano, uma medida provisória no ano 136, em que alguns trabalhadores recebem um benefício emergencial do governo, outros tiveram seus contratos reduzidos. Eu gostaria de saber se essas pessoas terão férias normais agora e 13º salário também elas receberão normalmente. Como é que fica a situação dessas pessoas que foram atingidas pela medida 936? Machado, o que acontece? A MP 936 surgiu como uma medida provisória, ela tinha um prazo de validade e durante a sua tramitação nas casas legislativas, ela foi convertida em lei, que foi a Lei 14.020 de 2020. Ocorre que nem a medida provisória, nem a Lei 14.020, nenhuma portaria posterior, regulamentou a questão do pagamento do 13º salário e das férias daqueles empregados que tenham sido impactados ou pela suspensão temporária dos contratos de trabalho ou redução proporcional da jornada de salário. Então, no final do ano passado, Machado, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Economia criaram notas no sentido de orientar a como as empresas deveriam proceder nesse sentido. O que dizia a nota técnica, a nota, acho que era a diretriz orientativa, o nome específico, do Ministério Público do Trabalho? Ele entendia que, independentemente da pessoa ter tido o contrato suspenso ou reduzido o jornada de salário, a empresa deveria pagar integralmente, no final do ano, o 13º salário e, conforme o período aquisitivo, as férias com um terço, de forma a contabilizar os meses, inclusive de suspensão ou redução, de forma normal, como se o salário tivesse recebido de forma integral. Obviamente, as empresas não acharam uma boa ideia, porque causaria um impacto, como elas tiveram reduzido o faturamento durante o ano, elas entenderam que, no final do ano, causaria um grande impacto ter que pagar o 13º cheio. Então, o Ministério da Economia criou uma nota de orientação também, um texto técnico, flexibilizando um pouco essa questão. O que o Ministério da Economia sugeriu como orientação? Que as empresas não computassem os períodos de suspensão temporária de contrato para fim de pagamento das terceiras férias, porém, contabilizassem de forma integral os períodos de redução proporcional da jornada de salário. Então, Machado, não temos na lei um critério objetivo, mas o que eu entendo, e trago aqui a minha avaliação, a minha interpretação sobre essas leis. Eu entendo que a empresa, se puder, se tiver faturamento e caixa, pague integralmente 13º e férias para os seus funcionários, contabilizando os períodos de suspensão e redução normalmente. Ou, no máximo, eu vou até um pouquinho além do que o Ministério da Economia propôs. Para os meses de suspensão, pode-se encarar como um período de não compro. Segue a linha do Ministério da Economia. E para os períodos de redução, como a empresa pagou somente parte do salário, ou pagar de forma proporcional, contabilizando aquele mês, porém, com a base salarial que foi paga a título de salário pela empresa, o que, obviamente, vai reduzir um pouquinho o 13º, mas também para uma empresa que sofreu muito impacto de faturamento, talvez seja uma solução mais saudável, né, Machado? Para que em 2021 tenha um fôlego maior e consiga até manter os funcionários, manter o seu quadro sem ter que demitir ninguém. Obviamente, o empregado também não deu causa à suspensão de contrato ou à redução, mas não temos nada específico na lei, a gente tem que se pautar por essas diretrizes. Então, eu acho que a diretriz do Ministério da Economia, talvez seja a mais correta ou a que eu falei agora há pouco, levando em conta o potencial da empresa. Me diga uma coisa, doutor Diego, e quem teve Covid? A empresa é obrigada a abonar nessas faltas, desconta nas férias, como é que fica a situação de quem teve Covid, por exemplo? Machado, no início do ano de 2020, o governo, lá em fevereiro, editou uma lei de forma preventiva, que foi a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O que ele previa lá? Que hipóteses de isolamento, ou seja, empregado infectado pelo vírus, hipóteses de quarentena, ou seja, empregado com suspeita, que teve com alguém com vírus, ou que viajou para fora, e empregados que tenham que realizar exames médicos compulsórios, essas três hipóteses, isolamento, quarentena e exames médicos compulsórios, o empregado teria todas as faltas abonadas pela empresa. Então, lá no início do ano, nós tivemos essa lei. Além disso, nós temos a regra geral, que é a regra por doença. O empregado que tenha uma doença no curso do contrato, que não tenha vínculo com o contrato de trabalho, vale a regra geral. Os primeiros 15 dias de afastamento por incapacidade é a empresa que arca, e após, a partir do 16º dia, aquele empregado tem que ser encaminhado ao NSS para receber um benefício previdenciário, que nesse caso seria auxílio-doença. Então, é isso que a lei prevê. Pois não, Machado? É que nós precisamos fazer um intervalo, doutor Diego. Perfeito. Mas ele é bem rapidinho, é só para tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e você está assistindo o doutor Diego Painho falar sobre direito do trabalho. Nós estamos fazendo perguntas para ele sobre as coisas que ele passou durante o ano de 2020, já que nós estamos em 2021. E, doutor Diego, já que o senhor está falando em Covid, eu lhe pergunto o seguinte, esse trabalhador que pegou o Covid, ele tem algum tipo de estabilidade no trabalho? O senhor pode concluir, inclusive, o que o senhor estava dizendo, e depois o senhor pode me responder a essa pergunta. Machado, eu vou iniciar a resposta e já vou complementar a resposta anterior, tá? A resposta é depende se ele vai ter estabilidade. Mas depende do quê? Depende se ele contraiu a doença no trabalho. Ou seja, se for uma doença ocupacional, vale a regra geral também. Porém, aquele empregado que contrai a doença no trabalho, ou seja, que ele tem uma doença ocupacional equiparada a um acidente de trabalho, e seja afastado, recebendo benefício previdenciário, quando do seu retorno, ele vai ter 12 meses de estabilidade na empresa, de garantia provisória de emprego. Porém, se ele pegar Covid em outro lugar que não no trabalho, aí vale a regra geral, ele não vai ter estabilidade, ele vai ficar afastado pelo período de incapacidade, que nem eu falei na resposta anterior, os primeiros 15 dias a empresa paga. E, posteriormente, ele tem que ser encaminhado ao INSS, mas ele não vai ter estabilidade. E aí eu sei que alguns já devem estar me perguntando, mas como é que eu vou saber, considerando que é um vírus, né? Não tem como saber exatamente onde a pessoa pegou, como é que eu vou saber se foi contraído no trabalho ou não? Machado, aí nós vamos ter que analisar outras questões, como, por exemplo, um profissional da saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, que trabalhe num setor de Covid. Se contrair Covid, é presumido que contraiu no trabalho, né? Agora, uma pessoa que está, por exemplo, em home office, que mora sozinho, que não tem saído muito, aquela pessoa se contrair Covid, até vou entrar em outra questão polêmica, né? Porque daí está em home office que está trabalhando, mas se contraiu, por exemplo, na rua, ou a atividade dela apresenta um baixíssimo risco de contrair o vírus, contrair a doença, aí tem que avaliar se foi ou não o caso, tá? Tem que analisar o caso a caso. Mas eu entendo que, para as atividades de risco, por exemplo, motoboy que faz entrega, caixa de supermercado, Para mim, isso aí tem um alto risco de contágio. Então, se a pessoa contrair, deve-se presumir que foi um acidente de trabalho e garantir a estabilidade desses trabalhadores. Doutor Diego, teve algumas pessoas que me telefonaram e perguntaram se a perda de um parente por causa da Covid dá direito à folga? Dá ou não dá, doutor Diego? Machado, isso também foi dúvida de alguns clientes meus também, de alguns telespectadores. O que acontece? Depende do parente, tá? Nós temos que nos socorrer, Machado, ao artigo 473 da CLT. O que diz lá? Que o empregado, ele não poderá sofrer prejuízos no seu salário, ele vai ter aquela licença que chamam de licença nojo, né? Que é quando a gente perde um parente. Então, ele vai ter dois dias de licença, se perder cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou ainda alguma pessoa que viva sob a sua dependência econômica, e isso esteja na carteira de trabalho dele. Isso é o que diz o artigo 473, inciso 1 da CLT. Então, se você perdeu, por exemplo, pai, mãe, vô, vó, neto, filho, irmão, marido e esposa, você tem direito a dois dias dessa licença, que é a chamada licença nojo, né? Que vale como a regra geral, não precisa ser somente por Covid. O fato de ser Covid não muda o que diz lá a CLT. Doutor Diego, quais os cuidados que as empresas têm que ter para contratar pessoas para trabalhar em home office ou para mudar os trabalhadores atuais da forma presencial para home office? Excelente questão essa também, Machado. Eu lembro que ano passado, 2020, veio uma pergunta que o telespectador perguntava assim, eu preciso assinar a carteira dos trabalhadores em home office? Então, assim, primeira coisa, se você for contratar um empregado, ou seja, aquele que preenche os requisitos do vínculo de emprego do artigo 3º da CLT, subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, sim, você precisa assinar a carteira desse empregado, é um empregado comum, empregado em home office é um empregado comum, vai recolher na SS, pagar a FGTS, todas as verbas trabalhistas e da categoria dele, certo? Porém, o home office, o teletrabalho, como a gente chama, ele tem algumas especificidades na CLT, Machado, por exemplo, tem que ser feito obrigatoriamente um contrato de trabalho expresso, a gente indica que sempre se faça um contrato de trabalho escrito, pela exigência legal da CLT e que ali estejam previstos, por exemplo, de quem será a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos de trabalho ou pela manutenção, por exemplo, se o empregado ele vai trabalhar de casa, vai ter que aumentar a internet, vai ter que adquirir um computador novo, isso tudo tem que ser previsto em contrato e conforme o artigo 2º da CLT, quem tem que arcar com esses gastos, esses custos é a empresa, que é quem detém todo o risco do negócio, quem detém o ônus do empreendimento é a empresa. Outras questões também que a CLT prevê sobre o contrato do home office, que os empregadores têm que orientar os seus empregados quanto aos riscos com a saúde ocupacional, riscos de posição, riscos ergonômicos, tem que ter esse cuidado e tem que pegar uma assinatura dos seus empregados que eles estão cientes dessas questões. E nós sempre indicamos, Machado, que se o empregador vai contratar alguém em home office ou vai fazer essa alteração, para fazer essa alteração tem que ter mútuo acordo também, tem que ter o acordo do empregado. Mas para os empregadores que pretendem fazer isso ou iniciar um contrato em home office ou alterar, nós sempre aconselhamos que consulte previamente um advogado trabalhista da confiança para que possa fazer a coisa correta e não tenha problemas futuros ali na frente. Eu não sei se nós temos ainda muito tempo ou se dá tempo de eu lhe fazer mais uma pergunta, mas eu deixaria aqui, doutor Diego, que o senhor ficasse à vontade para falar sobre o que espera, quais são as suas perspectivas para o ano de 2021 em relação ao direito do trabalho. Machado, obviamente eu espero que 2021 seja um ano muito melhor que o ano 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo, muito difícil até mesmo em razão do distanciamento social, muitas pessoas ficaram distantes das famílias e isso obviamente foi muito doloroso, muitos trabalhadores perderam seus empregos, muitas empresas tiveram que fechar as portas, algumas infelizmente de forma definitiva, então foi um ano muito duro, um ano de muita resiliência, de muita batalha para todo mundo e desejamos que 2021 seja um ano muito melhor. no final do ano passado tivemos o início da vacinação que causou uma esperança em todos nós, o que nos deu uma luz de esperança e espero que durante o ano de 2021 toda a população consiga se vacinar, que nós consigamos vacinar a todos para que possamos retomar a economia, sempre lembrando, Machado, e eu gosto de usar um pouquinho o exemplo histórico que nós temos do exemplo pós-segunda guerra mundial, os países da Europa que maior apostaram na valorização, na proteção dos direitos sociais foram os países que mais rápido conseguiram recuperar os prejuízos, então nós temos que valorizar a força de trabalho, temos que valorizar os direitos sociais para que nós podemos fomentar de novo a nossa economia, Machado, lembrando que quanto mais dinheiro os trabalhadores tiverem, mais quente, mais fomentada vai estar a nossa economia, e Machado, não sei quanto tempo ainda tenho, mas gostaria, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, de falar um ponto bom que nós tivemos em 2020 com relação ao mundo do trabalho, foi que nós assumimos aqui no escritório a diretoria da Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados, o doutor Paulo como presidente, meu sócio, doutor Paulo Dias, e eu como secretário-geral da comissão, tivemos o grande prazer de assumir esse novo desafio, e agora para o ano de 2021, Machado, nós temos vários planejamentos, um deles é um congresso, agora entre o primeiro e o segundo trimestre do ano de 2021, um congresso ou a nível estadual ou até nacional, um congresso de direito do trabalho, lembrando que a aba é muito voltada para a parte acadêmica, a aba visa qualificar a advocacia trabalhista para oferecer para a sociedade gaúcha uma melhor prestação jurídica de serviço e sempre lutando pelos direitos sociais, então, esse foi um ponto positivo de 2020 e que 2021 a gente espera que seja, que cresça cada vez mais, pretendemos fazer muitas lives, seminários, webinars, e repito, né Machado, espero que consigamos levantar de novo a nossa economia, reaquecê-la, valorizando os empregadores, valorizando os empregados e sempre, Machado, eu gosto de falar que nós temos que nos colocar no lugar do próximo, agir para com os outros como nós gostamos que agíssemos para conosco, então, essa é a mensagem que a gente deixa aí para finalizar o programa. Doutor Diego Paim, muito obrigado pela sua presença aqui, meus parabéns pela sua dissertação aqui sobre o direito do trabalho e lembrando que amanhã, nesta quarta-feira, eu estarei mais uma vez aqui, eu vou tratar de mais um direito do consumidor. Tudo dentro da nossa programação de verão. Muito obrigado, muito boa noite a todos e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti